Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Civilization VI, e se você quer se tornar membro do canal e poder ajudar o canal e também receber benefícios em troca, clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, como toda essa galera aí. Venha você também fazer parte da nossa família. E aí, galera, beleza? Capezana Ares, estamos de volta com Civilization VI, vamos jogar hoje com Menelik II da Etiópia. É, galera, uma nova civilização no jogo, uma civilização muito forte, tanto para a vitória religiosa quanto para a vitória cultural. Aliás, ela serve para outras vitórias também, porque ela é muito, muito forte, mas eu achei bem interessante, principalmente para essas duas vitórias. Então, vamos jogar com essa civilização. Lembrando que a gente sempre joga na dificuldade de divindade. Nós vamos escolher um estilo de mapa que eu gosto de ter jogado bastante, tem me divertido demais, que é o Sete Mares. Seven Seas, Sete Mares. É bem legal, bem legal mesmo. É bom, especialmente, se você quer fazer vitória cultural, vitória científica mais pacífica, porque ele tem uns choke points, assim. Ele não é um pangeia totalmente aberto, então ele tem uns gargalos, normalmente, onde você consegue travar as guerras mais tranquilamente, assim, sem precisar entrar o seu país inteiro em guerra. Vou botar no mapa tamanho standard, vou colocar o novo modo Sociedades Secretas, que é muito interessante. Eu joguei um pouquinho com as Sociedades Secretas, achei bem legal. A gente vai ver as novidades disso também nessa partida. E vou fazer aqui uma pequena modificação que eu acho que vale a pena, especialmente de Etiópia, para a gente poder mostrar bem os bônus da Etiópia. Vamos colocar a idade do mundo como nova. Por quê? Idade do mundo nova, era do mundo nova, porque você tem mais montanhas, mais colinas e mais vulcões. Vulcões não importam tanto para a Etiópia, mas colinas e montanhas importam bastante. Nós vamos ver o porquê já, já. Vamos só mostrar aqui as vantagens da Etiópia. Lembrando que nesse pack novo, nessa fase nova do New Frontier Pass, saíram também outras duas, como se fossem civilizações, né? Outra versão da Catherine de Médici, Magnificence, que traz outros bônus. E uma atualização da Catherine de Médici, que vocês já conheciam, que é a Rainha Negra Black Queen. E a mesma coisa no Ted, o Ted Roosevelt vem aqui, essa versão Bull Moose, e tem a versão Rough Rider, que é a versão nova. As duas são modificadas em relação ao que havia antigamente. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos mostrar os bônus do nosso Menelique aqui. Cadê ele? Sempre que eu rodo, ele passa. Pronto. Menelique II, Conselho de Ministros, ele ganha ciência e cultura igual a 15% da minha fé em cidades fundadas em colinas. Está aí a vantagem da colina. Funde todas as suas cidades possíveis da Etiópia em colinas e você vai ganhar 15% da fé que aquela cidade produzir em ciência. Ou seja, se você produzir, sei lá, 100 de fé naquela cidade, você vai ganhar 15% de ciência e 15% de cultura. 15% dessa fé. Muito forte. E as unidades todas da civilização ganham mais 4 de força de combate nas colinas, nas rios. Ou seja, se você joga no Divindade, você tem aquela penalidade de mais 4 para os adversários em qualquer situação. Então você jogando nas colinas, você consegue rebater esse bônus da AI no Divindade. Beleza? Fica mais 4 para elas, mas mais 4 para você também. Belezinha? Segunda habilidade. Aksumite Legacy. O legado Aksumite. As Trade Roots internacionais da Etiópia, ou seja, não adianta mandar Trade Roots internamente. As internacionais dão mais meio de fé por recurso na origem, ou seja, na sua cidade. Se você tem uma cidade com 2 recursos, você vai ganhar mais 1 de fé. Se você tem uma cidade com 4 recursos, você vai ganhar mais 2 de fé. E assim por diante. Os recursos melhorados dão mais 1 de fé para cada cópia que a cidade tem, ou seja, é muito forte. Você pode também comprar museus arqueológicos e arqueólogos com fé. Isso reforça demais o bônus cultural que a gente falou que essa civilização tem. Oromo Cavalry. É o bônus mais fraco da civilização, mas ajuda, ajuda especialmente se você estiver precisando de guerra. Você tem uma unidade única da era medieval, de cavalaria leve. Ela é mais forte e tem mais visão, ela vê mais longe do que o Corsair, que é a unidade que ela entra no lugar do Corsair. Não tem penalidade de movimento para andar em rios, ou seja, por isso mais uma vantagem de você jogar com rios, com colinas, nessa civilização da Etiópia. E aqui, isso aqui é o P demais, Rock Hume Church. É uma igreja cavada na pedra. Você pode fazer uma construção, um improvement que você faz com o seu builder. Ela dá mais 1 de fé. Ah, tá, mais 1 de fé. Além disso, mais 1 de fé para cada montanha e para cada colina adjacente. Ou seja, dá para dar fé para caramba. Lembrando que você ganha 15% da sua fé em ciência e 15% da sua fé em cultura nas cidades fundadas em rios. Então, olha o combo aqui. Olha o combo. Esse combo dos recursos, o combo das rotas internacionais e mais o combo dessas igrejas, gente. É muito forte. Além disso, ela dá turismo após você pesquisar voo a cada fé. Ou seja, o turismo, essa montoeira de fé que você vai gerar vai virar turismo depois do voo. Ou seja, vamos bombar, chegar no voo e vamos que vamos. E para fechar, você ganha mais 1 de apio. Ou seja, a sua cidade fica, o seu tile melhora, fica mais bonito. Ela só pode ser pilhada, nunca pode ser destruída por desastres naturais. E só pode ser destruída, construída em colinas, mais uma vantagem das colinas. Ou em solo vulcânico, nunca adjacente a outra igreja dessas. Cara, é muito louca essa igreja e muito apê. Vamos dar uma olhada se a gente consegue fazer uma vitória cultural muito forte. A vitória de fé é ridiculamente fácil com essa civilização. A vitória cultural dá um pouquinho mais de trabalho, então vamos tentar a vitória cultural que eu acho que vai ser mais legal. Então vamos lá, vamos ouvir a voz do nosso Boromir e vamos que vamos para dentro do game, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Cara Eu acho que eu vou Vou fazer aqui mesmo Eu estou pensando já Em abrir De repente aqui Um role site Aqui um campus Vamos só dar uma pensada E desse lado aqui A gente faz um Commercial hub Talvez Pode ser Aqui o problema é comida Porque a gente só tem Tiles de um de comida Um, 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 um Esses são bons tiles porque pelo menos Produzem três Mas a gente precisa comprar comida rápido Vamos fundar a cidade aqui mesmo É rio Não é colina Beleza Deixa eu dar uma olhada Para esse lado Tem um porquinho aqui em cima Vamos bombar a astrologia Astrologia para fazer o role site De cara Eu quero fundar uma religião Com esse cara Fora nos casos de Vitória religiosa Mas nesse caso aqui Eu vou focar em fundar a religião E vamos fazer uns scouts Para a gente Sair na frente Aqui na correria Na pesquisa Aqui em volta Das coisas Que sorte Enorme Isso parece aquele Paititi Paititi o nome? Sei lá como é que chama Acho que é isso Parece Olha a quantidade de cultura Que tem aqui Caraca Eu preciso de dinheiro Eu quero comprar esse tile agora Quero comprar esse tile agora Caraca Eu preciso de um builder Para fazer comida aqui Melhorar Meu Deus Que lugabão É ele mesmo Paititi Cara Uma das melhores Wonders Naturais do jogo Apesar De natural Não tem muito Que tem construção Mas é isso Cara Essa é Muito 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 Forte E acabamos de descobrir A primeira sociedade secreta O que será que a gente vai pegar aqui Será que a gente vai pegar A sociedade secreta Porque olha que legal Quando você descobre Uma sociedade secreta Nesse modo Sociedades secretas Você além de descobrir A sociedade secreta Você ganha um Governor title E eu vou mostrar para você Nós descobrimos a Ordem hermética Então o que que acontece Cada habilidade Cada uma Dessas sociedades secretas Tem habilidades diferentes De dar bônus Diferentes Então você pode parar E olhar todas elas Eu já sei qual que eu vou escolher Para essa civilização Se eu conseguir encontrá-la rápido Porque cada uma É encontrada De formas diferentes Essa aqui Ela é destravada Quando você encontra Uma natural wonder Está vendo Iniciação Destravada Quando você Descobre uma natural wonder E revela As leelines Que são Umas linhas imaginárias Que pessoas místicas Acreditam que existem Que passam pelo mundo E aqui E vão existir Para quem Seguir Essa sociedade secreta E ela Se torna um recurso Que dão Bônus De adjacência Para todos Os Distritos Para todos os distritos Só que eu não quero Essa Ordem hermética Não Então Para você Usar Ela é como se fosse Um governador Só que você só pode escolher Uma no jogo Tá Você não pode ser membro De todas Por isso eu não vou pegar Essa Porque não é a ideal Para esse tipo de jogo Que eu estou jogando Aqui agora Então não vou gastar O meu ponto aqui Eu vou gastar O meu ponto Com Magnus Grande Bom Velho Magnus Para a gente poder O quanto antes Já ganhamos o nosso Bônus de Astrologia Para a gente poder O quanto antes Fazer Settlers Sem gastar População Aqui Assim que for possível A gente vai pegar Provisões Provision E vamos fazer Os Settlers Os colonos Sem consumir População Da cidade Então a gente Já ganhou Normalmente Você precisa pegar Essas duas Tecnologias Essas duas Civics Aqui Para você conseguir Esse efeito Então Ou quando eu Achar a próxima Sociedade Secreta Ou quando eu pegar A primeira delas Eu já vou poder Fazer esse bônus Do Magnus O que vai ser muito bom A gente inclusive Ganhou aqui O primeira descoberta De uma Natural Under Ganhamos mais 3 Gera Score Muito bom Muito bom Gostei demais E a gente Precisa vir para cá O quanto antes Olha esse tile Velho Olha esse tile Meu Deus É muito bom Muito bom Olha o dinheiro Cara Meu Deus Aqui não tem passagem Aqui tem montanha Aqui tem o Pai Pai Titi Opa Isso aqui é bom Cara Isso aqui pode nos liberar Uma próxima Sociedade Secreta Também Vamos ver Vamos ver Já vamos Achar o nosso Scout aqui Vamos indo na direção Sul Sudoeste Aqui basicamente Opa Nungazagarmo Nungazagarmo E olha Mudaram Nessa última atualização Mudamos um pouco As cidades-estado Então deixa eu explicar Para vocês Repara aqui Que o bônus Antigamente Era mais 2 De produção Na capital Para produzir Unidades Quando você Tivesse o primeiro enviado Agora é mais 1 De produção Na capital E Em todas as cidades Que tiverem barracks Que é o famoso quartel Ou estábulo Quando você tiver Produzindo unidades Ou seja O bônus do primeiro enviado Não é mais Só para a capital E também Para qualquer cidade Que tenha barracks Ou estábulo Ou seja Inclusive na capital Isso eu não tenho certeza Mas eu acho que sim A gente pode confirmar Durante essa partida Eu tenho a impressão De que se a capital Tiver barracks Porque está ali O AND Ou seja O E Em todas as cidades Tiverem barracks Se a capital Tiver barracks Ela ganha o bônus Normal por ser capital Mais 1 E mais 1 bônus De ter Um barracks Ou estábulo Ou seja A gente ganha um bônus Menor inicialmente Mas um bônus Mais amplo Para várias Cidades Mais lá frente Vamos fazer Outro scout Esse tipo de mapa 7 mares 7 seas É um mapa Um pouco grande Para o tamanho dele Normal Então vale a pena A gente fazer A gente fazer Pelo menos 2 De vez em quando 3 scout Vamos ver como é Que as coisas andam Pegamos o boost Para misticismo Ótimo Não era um boost Ótimo não Um boostzinho Que eu não queria Na verdade Mas tudo bem Tudo bem Vamos em frente Mais montanhas Hum Será que a gente Move o nosso Holy Site Para cá Mas aí vai A gente poderia Raspar isso Vamos pensar Produzindo o primeiro O primeiro builder A gente poderia Raspar isso Duas vezes Raspa o deer Que é o O bichinho aqui O veado Raspa O A floresta Vai ganhar bônus de comida E de produção Para a cidade E coloca O Holy Site Aqui Com 1 2 3 4 De adjacência E aí a gente Poderia movimentar O nosso O nosso O nosso Campus Para cá E botar Do lado De cá É 8 Então nem precisamos Botar nada Para o lado De cá Pensei em Botar Isso aqui Mas pode Deixar aqui Mesmo Pode deixar De repente Nem faz Porque eu estou Pensando nas igrejas Uma igreja aqui Seria muito boa A igreja aqui Também seria muito boa Bom Vamos ver Vamos ver Vamos pensar nisso Vamos pensar nisso Mais a frente Raspar com o magnus É sempre uma boa vantagem Aliás Eu vou dar uma volta Aqui porque eu não gosto De ir muito longe Com o warrior No início do jogo Opa Descobrimos um novo continente Bônus para foreign trade Ótimo É Eu não gosto muito De ir longe com o warrior Então eu vou dar a volta Aqui porque pode vir Bárbaro Pode ter uma civilização Aqui perto Então eu vou Voltar com ele Vou fazer uma voltinha Aqui E você Você vem por Na verdade Você vem pra cá Vem por cima Dá a volta Aqui assim Pra gente olhar Aqui pra cima Mais um Um builder Não Posso fazer o builder Agora Ou posso fazer Outro scout Tô pensando em fazer Outro scout Gente Acho que o terceiro scout Vai ser a boa Que ainda não encontramos Nenhuma civilização Por perto Você vem Nossa direção Aqui Você vem Dando a volta Pra cá Ele vai fazer Assim Descer Show Show de bola Vamos ver Aqui Você vem Vindo pra cá É cara A gente precisa Fundar Onde a gente Precisa fundar A segunda cidade Cara É aqui Sem dúvida Aqui não tem dúvida Mais Aqui E o quanto antes Pra gente pegar Esses quatro De cultura Vamos bombar Nossa cultura Muito cedo A gente vai ter comida Vai ter grana E o segundo negócio A gente já pega Mais dois de cultura Aqui Ou dois de cultura Aqui Muito forte E aqui Cara Olha Olha um Campos aqui Três montanhas Mais três E esse Essa fissura Termal Aqui Geofissura Termal Dá mais dois Então mais cinco Campos aqui Que bizonho Esse campo Que isso Que vamos Só vamos Vamos ver o que tem Aqui pra baixo Aqui Hum Ainda tem uma Mas isso não alcança Um, dois, três Não, não alcança De repente a gente Funda uma outra cidade Pra esse lado aqui Vem descendo pra cá Você vem Seguindo nessa direção Genérica aqui Você vem Pra cá Beleza Você Volta pra Volta pra Cidade Vem andando Pra cá Vamos ver O que tem Pra cá Opa Tribal Village Onde a gente Vai fazer Então A outra Cidade Uma cidade Vai ter que ser Aqui Uma cidade Tem que ser Aqui Se a gente Vai pegar Esses bônus Aqui A gente tem Que aproveitar Eles o quanto Antes O mais rápido Possível Então Essa cidade Fica aqui Por causa Da 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 água Ela vai pegar Essa cultura Rápida Ela vai pegar Essa cultura Rápida Essa nossa cidade Vai pegar Essas duas Culturas Rápidas Pra chegar Nessa cultura Demoraria muito Então É bacana Eu acho Que a capital A gente pode Comprar Território Pra pegar Esse território Aqui O quanto Antes E aqui Vamos olhar Aqui de vez em quando Nessa tela Pra gente ver Onde tem Cidades inimigas Ou cidades Estado Aqui por perto Pronto Terminamos O nosso Scout E terminamos Bem na hora Que nós Completamos O nosso Rolesite E agora A gente vai Fazer o Rolesite Aqui mesmo Aqui nós Teremos Bônus De mais Dois No Rolesite Ou a gente Vai fazer O Rolesite Aqui Pra ganhar Um bônus De mais Quatro Se eu Fizer O Rolesite Aqui Com bônus De mais Quatro E fizer Aqui uma Igrejinha A igrejinha Pega Bônus De rio E de Montanha Então montanha Montanha Rio Rio Aqui é rio Também Rio Uma igrejinha Aqui ganha Mais seis Essa igrejinha Aqui Rock Hill Church Ela ganha Mais seis Mais seis Ela pode ser Feita aqui Também Mas ela não pode ser Feita uma do lado Da outra Então é uma ou outra Aqui também ganha Mais seis É rio É rio Talvez a gente Deixe esse Esse lugar Aberto Por causa Para construir Alguma Wonder Alguma coisa Que precise Ser do lado Da cidade Talvez seja Interessante Se bem que Aqui por exemplo Deixa eu conferir Uma coisa Uma Wonder Que eu certamente Quero Construir É a torre Eiffel Mas a torre Eiffel Lá pra frente Tá gente Ela precisa Cadê Requerimento Tecnologia Ela pode ser Ela pode ser Em qualquer lugar Contanto que você Já disse assim Eu tava pensando Que ela só podia Ser em lugar Plano Será que ela só pode Ser em lugar plano Eu acho Que ela só pode Ser em lugar plano Deixa eu ver Uma coisa aqui Por exemplo Pirâmide Que eu sei Que precisa ser Em lugar plano É Ela tem que ser Em lugar plano A torre Eiffel Também Então Se ela tem que ser Em lugar plano Não adianta Que eu não vou Conseguir construir A torre Eiffel Nessa cidade Então eu não preciso Me incomodar Tanto com isso Eu posso Posso É Posso fazer A coisa aqui Também Vamos pensar De repente eu posso Fazer uma aqui Outra aqui Mas agora A decisão é a seguinte A gente precisa Esse início Cara Tem que parar E pensar muito Por isso Por isso Que eu estou Meio demorado Porque olha só Se eu comprar Isso daqui Para fazer Meu role site Aqui Eu ainda não Tenho como Raspar isso Não tenho como Raspar isso Nesse momento E E também Vou perder grana Que eu preciso Para comprar Isso e isso Que aqui Eu comprando Por 50 Isso daqui Vai ser uns 70 75 Não lembro de cabeça Não Não vou ter Não vou ter grana Para comprar Tudo E não Tenho Gente Para raspar Então eu acho Que eu vou Construir O role site Posso construí-lo Inclusive Aqui mesmo Posso construí-lo Inclusive Aqui mesmo E de repente A gente faz Essa ideia Para o campus Bota o campus Aqui Que vai ter Quatro De 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 adjacência Para essa cidade Para esse campus Então de repente O campus Aqui é uma boa Vou botar um campus Aqui E a gente faz O role site Aqui sem gastar Nenhum tostão Extra Ele já vai ter Três E aí já vai ser Bom demais Tá ótimo Tá ótimo Agora o que Que a gente precisa A gente precisa De mining Para poder começar A raspar as coisas A gente precisa De animal husbandry Para fazer Essas trufas Mais na frente A gente vai precisar De pottery Para fazer O campus Mas porque Pottery Leva writing E também A irrigação Para a gente Fazer Esse chá Aqui Eu acho Que Mineração É mais importante Aliás Eu estava pesquisando Nada Até agora Eu não estava Pesquisando Nada Até agora Ah tem Sim Estava Astrologia Nossa Eu estou falando Por que eu não pesquisei Nenhuma das três Porque eu sempre começo Com uma das três Que susto Gente Nem pode passar turno Assim Eu falei Está bugado Não Não Eu estava pesquisando Astrologia Beleza Então vamos de mining Vamos de mining Para garantir Aqui As nossas coisas Vamos ver O que a gente A gente acha Aqui Bônus Para o wheel É Mé Grandes drogas Desce direto Porque aqui em cima Só vai ter gelo Você vem nessa direção Aqui Vamos olhar para esse lado Cara Que tiles maravilhosos Cara Meu Deus Eu estou impressionado Que absurdo Que absurdo Vamos embora Vamos para cá Eita O que que é isso É gente É Sitia isso Tomara que não seja Sitia Ai 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 Sitia não Gente Sitia não Sitia é Uma cidadezinha É uma civilizaçãozinha Desagradável Vou te falar Não queria Mas vamos tentar evitar Uma guerra Mandar delegação De cara Não queria gastar Esses 25 moedinhas Aqui Mas Acho que vai ser necessário Um problema sério Porque eu precisava Desse dinheiro Porque eu Olha aqui Qual é o problema Cada população Consome Dois de comida Cada um de população Consome dois de comida Então Qual é o grande problema Isso aqui Não permite mais Que a gente cresça A gente tem dois de população Um dois Tem dois de comida Com mais dois de comida Quatro A gente não cresce mais A gente precisa de pelo menos Mais um de comida E esse mais um de comida Está essencialmente aqui Ou aqui Primeiro Nesse sem dúvida Porque dá mais dinheiro Dá mais cultura Dá um a menos de produção só Mas Eu preciso comprar isso rápido Eu poderia comprar Esse Mas esse não está horroroso Comparado com esse Então eu vou segurar a onda Um pouquinho Com a população Com a civilização Com a cidade estagnada E terminando esse Rolesite Eu vou fazer Settler E vamos E só vamos Vamos embora Vamos ver o que que dá Opa Mais chá pra cá Mais chá pra cá Terminamos o Code of Laws Vamos botar o bônus Contra Bárbaros Que é sempre mais seguro Não estou ganhando ainda fé Então vamos colocar o God King Pra ter o bônus de fé Vamos pra dentro dela Vamos dar uma olhada Aqui na Na Dona Cítia Ela já me odeia Ah meu Deus do céu Vamos pensar Numa cidade pra cá Uma cidade pra cá De repente por aqui Serracada de chá Ou mais um pouquinho Pra cá De repente a gente faz Em cima do chá Foreign Trade Já temos o boost Vamos pra ela Vem descendo aqui Filhão Você vem Vem voltando E vem pra cá Cara Vamos Vamos ficar De olho nessa city Safada aqui Porque de vez em quando Ela quer fazer guerra Muito cedo Poundmaker Beleza Poundmaker Cadê você Cadê tua capital Tá cá longe Opa Descobrimos a sociedade Ótimo 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 As corujas de Minerva Corujas de Minerva Agora nós temos opção Para as duas Não é que você Recusou totalmente Essa se você não pegou Ela fica aqui Até você escolher E as corujas de Minerva É Cara Elas te dão Mais um Economic Policy Slot Ou seja O que que é isso Elas te dão Um negócio desse Um espacinho desse É muito forte Muito forte Muito forte Muito forte Mas não é essa Que eu quero Ela é muito forte De cara Depois tem os outros Bônus que a gente Vai olhando durante o jogo Mas de cara Ela já te dá isso Só que Eu tô tentando Achar Uma outra sociedade Que dá um bônus De fé absurdo Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou gastar O meu pontinho Promovendo O Magnus E olha como muda o jogo Como muda o jogo As sociedades secretas Porque gente Repara Eu estou aqui ainda E eu já tenho O Magnus E já tenho o Magnus Com upgrade O que eu só teria Daqui a um zilhão de turnos Com State Workforce E Early Empire Então é Muito diferente Jogar com as sociedades secretas E opa Achamos Cardiff Ganhamos um enviado Em Cardiff E nós podemos ver aqui O bônus de Cardiff Que também mudou Os bônus Como eu falei Os bônus de todas as sociedades De todas as cidades Estado mudaram Aqui ó Mais um de produção E não mais dois Na capital E em todas as cidades Tiveram em Workshop Então começa a valer Um pouco mais a pena Você fazer Distritos industriais Em mais lugares Porque Você vai ganhar Esse mais um de produção Quando tiver produzindo Os Wonders Prédios e distritos Edifícios e distritos Muito bom No momento é mais um Zinho só pra capital Mas mais pra frente Fica mais poderoso Temos Jade aqui embaixo Bom Chocolate Vamos pra cá Você vem descendo Dá uma olhada pra cá Porque não custa Afinal de contas Muito bom Já exploramos Uma boa parte do mapa A vantagem De vários scouts É essa Você consegue pegar Por que que isso tá escuro Assim Ah que tá com uma seca Aqui Beleza É Vamos por cima Opa Sempre A vantagem A vantagem de ir Pela parte mais Do gelo É que a chance De você achar Esse tipo de coisa É maior Sem que ninguém Tenha pego Vamos seguindo Aqui pro sul Você vem pro sul Também Olha quanto chocolate Uma cidade aqui Não ia cair nada mal Tipo em cima Dessa Jade Aqui Ia ser muito boa A cidade A gente corre Pega esse chocolate Mas tá muito longe Do nosso alcance Aqui é Rio Então tá Então a cidade pode ser Aqui mesmo E uma Quarta cidade Na direção Da Cítia A gente pode pensar Numa cidade É por aqui Rio Opa Deixa eu ver se eu botei No lugar certo Porque rios Por essa região aqui Estão meio escassos Então a gente precisa botar Aqui é Rio E eu acho que só Ou aqui Mas aqui tem Pelo menos tem a água Do mar Então acho que aqui É o ideal Dessa cidade Que eu não sei nem Se a gente vai conseguir fazer Porque se a city A crescer pra cima da gente Pode ser complicado Outra cidade Que pode valer a pena É aqui Em cima Desse Desse Chazinho aqui Vamos ver Ih Já me denunciou Já me denunciou Não gostei Desse cara me denunciando Cedo assim Olha isso Gente Parece até que eu botei Recurso exagerado Olha isso Cara Meu Deus Opa Achamos outra sociedade Muito bom Era o que eu queria Void Singers Os cantores do vácuo Mais ou menos Seria uma tradução Literal disso E parece o cara Do imperador do império Eles tem esse símbolo aqui De uma lulinha do mal E essa é a sociedade Que eu quero Por quê? Porque ela te dá O velhos Os velhos O obelisco Dos velhos deuses Ou do velho deus É No lugar do monumento Vou mostrar pra vocês Antes de aceitar E essa que eu vou aceitar mesmo Olha isso Old God Obelisc Olha isso Ela dá Mais um de cultura Mais um de work slot Great work slot Ou seja Dá pra você colocar Qualquer tipo de coisa Inclusive De grande músico De qualquer coisa Você pode botar aqui Grande obra Qualquer uma E dá Mais quatro de fé E dá mais um de cultura E E E Mais um de lealdade Por turno Pra cidade E Como se não fosse bastante Mais outro de cultura Uma cultura adicional Se você já tiver Com a lealdade No máximo Gente Que que é isso Cara Que que é muito OP isso É muito forte Fora as outras Habilidades Que essa coisa Vai tendo no futuro Então Void Singers Vamos Show Continue Nós temos agora Os Void Singers Tá vendo Agora a gente não pode Mais adotar Nenhuma outra sociedade secreta As outras sumiram Porque nós adotamos essa Show de bola Beleza Agora isso aqui Vai passar para Na era medieval Você destrava isso Você não precisa gastar Mais pontos de De Sociedade secreta Vou dizer Pontos de Esses pontos aqui De governador Pra dar upgrade Mas na era medieval As cidades vão ganhar Dinheiro Ciência e cultura Por turno Igual a 20% Da fé Ah meu Deus Por isso que eu queria essa Eu quero bombar de fé Essa civilização Quero bombar de fé E ser campeão Com a fé mesmo Beleza Bom Gente É isso aí Pelo primeiro vídeo Acabou Vamos Amanhã ao meio dia Teremos mais uma nova Mais um novo episódio Todos os dias ao meio dia Até a vitória final E eu vou te falar um negócio Cara Não tamo mal não Não tamo mal não Se a gente conseguir Expandir razoavelmente rápido A gente pode chegar Bem longe aqui Então deixa aquele like Se inscreva no canal Curta a nossa página do Face Facebook.com Barra Capezeta Conheça nosso Instagram Arroba Capezeta Games Nosso Twitter Arroba Capezeta E o nosso Twitch Barra Capezeta É isso aí meus amigos Aquele abraço Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau